Polêmica na NFL com o banimento do hip drop tackle, o lance que gerou tanta discussão nos últimos dias e agora foi confirmado o seu banimento na reunião anual que acontece em Orlando. O lance vai representar uma falta agora de 15 jardas e primeira descida automática, esse tipo de tackle está sendo muita discussão, afinal tem gente falando que vai virar flag, que não pode fazer mais nada, mas é um tackle tão específico que ganhou popularidade nos últimos anos, ele vem do rugby e tem causado muitas lesões, porque o defensor coloca as mãos ou então envolve a cintura do adversário e joga o seu corpo caindo em cima da perna do jogador que tem a bola, geralmente acaba causando uma lesão, segundo a NFL tem 25% mais chance de causar uma lesão do que num tackle convencional. Eu não acho que vai acabar com o esporte, que é a mesma coisa com a história da coroa do capacete, que ia acabar com a NFL e não acabou, agora a gente vai, é claro, ouvir muita reclamação até a bola começar a voar para ver se de fato ele acaba com a NFL, deixa o seu comentário.